A CIDADE NO BRASIL 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 E trabalhei, durante muitos anos, num laboratório, fazia investigação e desenvolvimento no laboratório do INETI, mas não me sentia francamente feliz. Devo dizer, era muito interessante o trabalho, mas eu não via o impacto desse trabalho na melhoria da vida das outras pessoas. E eu comecei a sentir que havia que fazer alguma coisa. Nessa altura, comecei por me interessar pela segurança em química, segurança em laboratórios. Passei depois a uma fase seguinte, que era a fase de resposta à emergência, dar apoio à proteção civil. E, a partir daí, entrei em contato com esta organização, que se me permitem, eu não vou dizer o nome em português, que é a OPAC, mas que em inglês se chama OPCW, e é o nome porque é mais conhecida. E entrei em contato com esta organização, que é a organização responsável pela implementação da Convenção para a Proibição das Armas Químicas. Mas o que é isto? E o que é a OPAC? Bem, a OPAC é, como diz o meu diretor-geral lá para trás no tempo, é uma organização que é profundamente desconhecida da grande maior parte das pessoas. É tanto das pessoas como é dos mídia. Ninguém nos mídia sabe quem é. Normalmente dizem que nós somos uma organização obscura, minúscula e até um bocadinho nerdish. E eu estou completamente a citar as palavras do meu diretor-geral. Também somos, normalmente, qualificados como altamente profissionais e muito eficientes. Somos tão eficientes que, desde que a organização foi criada em 1997, conseguimos já, e em termos de tratados de não proliferação e de desarmamento, sermos o tratado que é mais bem sucedido. Temos 190 países que são estados-partes da organização e já conseguimos, até agora, destruir 82% dos arsenais químicos que existem no mundo. Bem, mas voltando à história da minha vida. Eu, em janeiro de 2007, peguei nas malinhas, rumei à Holanda e aí estava eu, na organização. Voltando outra vez, um bocadinho atrás, e como é que esta organização funciona, é o único tratado não discriminatório e multilateral. O que é que isso significa? É o único tratado de desarmamento que, na realidade, trata os países todos da mesma maneira. Todos os países têm que destruir as armas químicas. Não importa se é os Estados Unidos ou o Vanuratu, que eu nem sequer sabia que existia como país antes de nos juntar à organização, ou a Santa Lucia e a China. Portanto, todos os países são tratados por igual, todos os países têm os mesmos direitos e todos os países têm os mesmos deveres. Esta organização também tem como meta, e baseada nesta convenção que vocês podem ver ali, uma categoria inteira de armas de destruição maciça, as armas químicas. Eu optei por não trazer nenhumas fotografias e não pôr aqui nenhumas fotografias sobre vítimas de armas químicas. E a razão é muito simples. São imagens horríveis e foi muito claro, quando eu fui convidada para esta palestra, que a única coisa que eu tinha que ser era positiva. Pronto, e eu achei que isso era demasiado negativo e principalmente demasiado negativo para começar o dia. Portanto, eu resolvi explicar-vos o que é a destruição das armas químicas. Se vocês quiserem, podem ir à internet, há imensas imagens, poderão ver o que é o impacto dessas armas. E tão importante que é fazer esta destruição. Se vocês se lembrarem, no dia 21 de agosto, em Guta, na Síria, houve um ataque com o agente Sarin. Mais de 1500 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas e sofrem ainda hoje sobre o efeito deste arma mortal. E a razão é porque, quando a arma foi usada, os agentes de primeira resposta, os bombeiros, os médicos, não estavam preparados para tratar este tipo de doentes. E estes tipos de doentes chegaram ao hospital carregados, cheios nas suas roupas, do agente contaminante, do agente tóxico. Pronto. Mas, para eu não me perder, vamos voltar aqui à destruição. Esta convenção requer, e aqui estão os quatro pilares da convenção, requer a destruição de todos os assinais de armas químicas e sua capacidade de produção. Como eu já vos disse, até hoje foram destruídas 82% de todo o arsenal que existe. E, ao mesmo tempo, eu posso vos dizer que, em relação às armas químicas da Síria, já só restam na Síria 8% de todo o arsenal, graças ao trabalho fantástico que os meus colegas estão a fazer lá neste momento, em condições extremamente adversas, como vocês podem imaginar. Mas esta convenção tem mais outra coisa. Aliás, tem mais três coisas, igualmente importantes. Uma delas é a verificação da não proliferação. Ou seja, significa que químicos há em todos os sítios. Nós estamos, desde que acordamos de manhã e abrimos o lençol, o lençol está cheio de químicos. Vamos à casa de banho, lavamos os dentes, a pasta dos dentes está cheia de químicos. Produtos químicos existem em toda a nossa vida. E quando? E são produzidos em todas as indústrias que vocês possam imaginar. Mas são usados para fins benéficos e para o progresso da humanidade. E é isso que esta convenção pretende manter. Pretende verificar que todos os químicos produzidos, uns mais tóxicos, outros menos tóxicos, são apenas usados para o bem da humanidade. Isto é uma outra parte que é feita, pronto, esta parte é toda feita, baseada em declarações dos países. E eu não vou entrar por aí porque era uma grande chatice e toda a gente adormecia nos próximos 8 minutos e 45 que eu tenho para falar. Mas vou-vos falar dos dois outros pilares da convenção e que são igualmente importantes. Estes dois pilares, vocês podem imaginar, que são aplicáveis. O primeiro, aí mais ou menos a 10 países que teriam armas químicas. O segundo, mais ou menos a 40, 60 países mais industrializados. Mas voltando ao nosso Vanuratu, o que é que interessava a Vanuratu esta convenção? Mas é importante que esta convenção chegue à universalidade. Portanto, que todos os países do mundo a assinem. Porque só assim faz sentido. E, para isso, os arquitetos da convenção escreveram mais dois pequenos artigos que se revelaram muito importantes, uma vez que são a cenoura na frente do burro dos países para assinarem esta convenção. Um deles é o apoio à cooperação internacional para o desenvolvimento do uso pacífico da química. Isto significa que existe, a organização apoia o desenvolvimento da química em termos de prover projetos de investigação, dar apoio a treino feito para os utilizadores dos diversos países, dos laboratórios de investigação dos diversos países e permite fazer um desenvolvimento na área da cooperação química também, em termos, por exemplo, de apoio às indústrias, a pequenas indústrias de pequenos países que depois podem fazer estágios em grandes indústrias de outros países. E da última, mas não menos importante, e eu deixei-a para o fim porque foi aquela onde eu trabalhei e é a área do meu coração, é a área de assistência e proteção. E o que é isto desta área de assistência e proteção? Os países, quando assinam esta convenção, têm o direito de receber preparação para responder a um incidente com armas químicas e têm o direito de receber apoio, no caso de um agente químico ter sido usado no seu território. Isto porquê? E se vocês disserem, sim, mas vocês vão destruir as armas químicas todas muito rapidamente, já só há 18%, para que é que isto tem interesse? Porque para os pequenos países o que é importante não é um ataque com armas químicas, é um pequeno acidente com um produto químico que eles têm guardado num dos seus armazéns que vão passar pelas suas estradas dentro de um caminhão-tiro. Portanto, é necessário, de alguma maneira, treinar os países. Treinar os países. Essa é a primeira parte, a parte da proteção, a parte da preparação. A parte do treinamento dos países é feito como? Bem, primeiro temos que lhes ensinar, como vocês sabem, com certeza já viram, os bombeiros usarem aqueles fatos completamente fechados, com respiração auxiliar. Estas fotografias que vocês vão ver não têm os fatos, têm outro tipo de fatos, mas é exatamente a mesma coisa. Portanto, primeiro eles têm que aprender a usar a máscara, depois têm que aprender a usar o fato, e podem imaginar que estes fatos não são propriamente a mesma coisa que usar um fato de treino e correr na praia, ou uns calçõezinhos e um biquíni. Isto a partir de 20 graus começa a ser um autêntico sauna e aprendem como o fato tem de ser vestido. Vocês podem ver por aqui pelas fotografias que o fato não é propriamente de uso fácil, portanto nem de vestir facilmente. e depois têm que aprender a montar completamente tudo e a utilizar. Eles também têm que aprender a usar equipamentos de detecção, equipamentos que permitem determinar que produto químico é que estão a enfrentar. Pode ser um produto muito tóxico, pode ser um produto menos tóxico, e para isso existem equipamentos. E aqui vocês podem ver que há alguém que está, sou eu na realidade, a tentar utilizar o equipamento. Mas mais importante do que isso, e vocês podem imaginar, e voltando a falar sobre a parte da Síria, os produtos químicos, quando são usados, as armas químicas, ficam absorvidos e ficam agarrados àquilo que trazemos vestido. Portanto, é preciso tirá-los, e isso implica aprender técnicas de descontaminação, ou seja, de tirar fisicamente ou quimicamente o produto do fato. Pode ser do fato, e pode ser de uma maneira muito simples, para quem estiver num sítio onde se tenha havido uma contaminação química, é tirar a roupa. Eu não estou aqui a apelar a fazer um clube de trip relacionado com a OPCW, mas é na realidade a melhor coisa a fazer. Tira 90% da contaminação. Portanto, se vocês estiverem numa área contaminada, a primeira coisa a fazer é tentarem tirar o mais possível a roupa, para que a contaminação não fique de encontro ao vosso corpo. Isso é a área da preparação. Também tem a área da resposta. E a área da resposta tem muito a ver com a coordenação das diferenças de equipas que podem ser, que podem ser, participar na resposta a pedido do Estado que foi atacado. E para isso, a OPCW trabalha com os diversos países, treina com os diversos países, treina também com as Nações Unidas e com as agências humanitárias que estão ligadas à área do apoio humanitário e à área de resposta em caso de um incidente que cause vítimas ou danos ambientais. E isso é feito nesta área chamada WOSOC, que é On-Site Operations Coordination Center, que é normalmente manuseado e coordenado pelas Nações Unidas. O que é que nós fazemos mais? Tentamos fazer isso dentro da nossa área. E isto é apenas algumas fotografias sobre o assunto. Ai! Uma mais. Pronto, eu aqui mais ou menos expliquei-vos um bocadinho o que é a organização. É claro que esta organização finalmente tem alguma visibilidade e ganhou essa visibilidade o ano passado, quando em outubro recebemos o Prémio Nobel da Paz. Eu gostava-vos de dizer que este Prémio Nobel da Paz foi, sem dúvida, merecido. Mas vocês podem até suspeitar que eu tenho algum interesse em dizer isso. Mas não tanto assim. O meu trabalho era numa área importante, mas talvez não a mais importante. Mas devo-vos dizer que isto deve-se muito ao trabalho fantástico que os meus colegas têm feito na Síria. Eles trabalham sobre condições extremamente adversas. Eles estão lá desde outubro permanentemente. Estavam lá em agosto, quando o ataque se deu. Eles conseguiram até agora tirar 82%. Já foram raptados, já foram libertados. Muitas vezes ficam retidos no hotel, outras vezes podem sair. Mas eles têm feito um belíssimo trabalho. E por isso eu acho que o mundo lhes deve alguma coisa. E essa coisa que lhes deve e que lhes deu e que teve o prazer de lhes dar foi o Prémio Nobel da Paz em 2013. Quanto a mim, eu devo-vos dizer que eu acho que atingi uma grande parte do meu sonho. Sou química, infelizmente não faço investigação, apesar de gostar. Mas tenho de descobrir soluções que tenham impacto na melhoria da vida das pessoas. E isso para mim é importante. E por isso, e posso até dizer que me sinto até muito, muito envaidecida, porque na realidade tive a honra e o prazer de também ganhar 1 sobre 500 do Prémio Nobel. Muito obrigada.